Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo aqui primeiro para agradecer as inúmeras mensagens que vocês mandaram aos vídeos que alguns alunos e alunas fizeram alguns me mandaram mensagem via WhatsApp ou através do mural do Classroom eu quero agradecer de coração vocês por essas mensagens dizer para vocês que eu gostei demais sentir esse carinho de vocês através dessas mensagens foi muito importante para mim a gente sabe que essa situação de pandemia, isolamento social a gente está trabalhando em casa, deixa a gente com o coração mais apertado com a emoção a flor da pele e eu quero dizer sinceramente que eu me senti muito emocionado de receber essas mensagens de vocês muito obrigado mesmo, de coração e o meu desejo era poder abraçar vocês agora dar um abraço em cada um aqueles que mandaram mensagem aos demais também que de repente não conseguirem enviar mensagem por algum motivo eu sei que muita coisa tem passado aí na vida de vocês também que é difícil muitas vezes você conseguir um tempinho para estar enviando essas mensagens gravando e tudo mais não tem problema não e eu agradeço a todos de coração e quero torcer, torço muito para que logo isso tudo passe como eu já disse muitas vezes e que a gente possa estar junto num ambiente da escola junto com os amigos podendo conversar, trocar ideia dar aula, falar dos conteúdos de história mas também falar um pouco sobre a nossa vida logo logo a gente vai estar se reunindo novamente através do Meet eu estou reorganizando a minha agenda e o cronograma aqui a gente vai estar fazendo uma revisão aí de conteúdos e passando algumas orientações aí também bom? quero aproveitar e mostrar aqui para vocês no mural, a primeira avaliação que eu coloquei lá no Classroom essa primeira avaliação do terceiro trimestre no valor de 30 pontos eu sei que a maioria aí já realizou essa avaliação inclusive eu já até devolvi e já lancei no RCO no Registro de Classe Online então logo logo vocês vão poder acompanhar essa nota parcial aí no aula, no Escola Paraná, no aplicativo mas eu quero colocar aqui para vocês aqui então só para aqueles que ainda não fizeram não tem alguma dúvida então eu mudei aqui o layout então coloquei o tópico da atividades avaliativas do terceiro trimestre valendo 60 pontos então vão ser duas avaliações no valor de 30 pontos e postei já essa primeira avaliação aqui então aqui por exemplo no sexto E nós tivemos 12 alunos que já realizaram e eu já devolvi essa nota o que vocês vão fazer aqui então avaliação de história, terceiro trimestre, valor de 30 pontos segue a avaliação de história no valor de 30 pontos referente aos conteúdos e aulas a seguir Igreja Antiga, Filosofia e Religião é as aulas referente às aulas 60 e 65 aqui vocês clicaram no formulário vai abrir lá o formulário eu tematizei, coloquei lá o Paternum para vocês, o Templo da Deusa Atena para vocês se inspirarem na hora de responder o conteúdo básico é sobre a Graça Antiga então está fácil, não está difícil feito a atividade respondido o formulário, enviou daí é só vocês marcar como concluída tem duas questões de bônus no valor de 2 pontos cada e isso sempre ajuda eu dar uma ajudinha aí para vocês não precisarem de repente nem fazer a recuperação se vocês saírem bem e aqui embaixo eu coloquei as atividades da sédio do terceiro trimestre no valor de 40 pontos então é só vocês irem realizando essas atividades não deixe de acumular está muito tranquilo e a prova eu retirei algumas questões dessas atividades e das aulas da televisão também então se tiverem dúvidas é só ir aqui nas atividades aqui vocês tem o link com os slides e tem o link da aula então dá para vocês pesquisarem para fazer essa prova e os tópicos do segundo trimestre da recuperação ainda continuam disponíveis aqui estão abertos a recuperação, as avaliações atividade da CL, recuperação do primeiro trimestre também continuam abertos então quem está entrando agora no Classroom pode ir colocando em dia essas atividades aí beleza? é isso aí pessoal essas são as orientações e mais uma vez muito obrigado pelos vídeos que vocês postaram e pelas mensagens que vocês deixaram para mim tá? muito obrigadão tudo de bom para vocês que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família também bom? até mais tchau 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 tchau